Olá pessoal, muito obrigado por ver nossos vídeos, tá? Hoje vamos falar da nossa antena PX, tá? Ela evolui um pouco aqui. Temos nesta configuração de polo, meia onda, aqui vai um cabo, né? Pode ser de 5 metros, 6, 7, 8, depende da sua necessidade. Aqui vai a vareta albupinada, para uso em PX, em rádios PX, e aqui vai uma vareta também, o mesmo comprimento de onda dessa daqui, né? Para a onda sair uma onda, meia onda aqui. Por que que ela é chamada meia onda? Porque é um quarto de onda aqui, outro um quarto de onda, e sai meia onda. Ela suporta até 150 watts, tá bom? Nessa configuração aqui. Vamos vender ela também com dois tipos de base, depende do anúncio aí. Vai ter essa base que vai sair com o cabo, e vai ter outra que vai ter só um conector HF, com a nossa antena dipolo que está aqui embaixo, ó. Só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é uma dipolo dual band, tá? Ela é diferente, para uso em PY. Tá vendo? Vai ser conector do HF aqui. Então você rosqueia o cabo, e tem sua antena PX ou dual band, depende da vareta que você inserir aqui, tá bom? E é isso aí, ó. Nossa antena PX, para uso profissional aqui, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, gera empregos aqui no Brasil. A grana tá rosqueada aqui, para parecer nossa marca aqui, né? É importante. Hoje quem não aparece, desaparece. Então, gente, muito obrigado por ver nossos vídeos. Um abraço aí, tá bom? É uma base aqui, ó, de alumínio. Aqui o produto, ó, latão niquelado, feito para durar. Aqui é cromo. O que acompanha aqui, ó, as duas varetas, para uso de acinox, o cabo, as abraçadeiras aqui, ó, de aço, zincado a fogo aqui, e dois gramas para você poder prender aqui, tá bom? Aqui a base é de alumínio, feito para durar, tá bom? Você pode configurar na configuração também plano terra, se quiser. Basta para inserir quatro hastes, igual essa aqui, se tem uma plano terra. Então, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Um abraço, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. É muito importante para a gente aqui. E muito obrigado para vocês aqui assistem nossos vídeos. Um abraço aí, vou passar algumas fotos no decorrer do vídeo aí. Até a próxima aí, valeu. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.